E aí amigos, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo de boa. Galera, pra quem não me conhece, eu sou o Eric Lins. E hoje eu fiz um compilado com algumas animações do Baby Joji, que eu mesmo fiz. Então espero que goste, que curta muito e se inscreva caso não seja inscrito. É isso aí, vamos lá! Ô mãe, eu tirei 8 na prova de matemática. Podia ter tirado mais, né? Mas fico o dia inteiro no celular. Mas foi a maior nota da sala. Já eu, mamãe, tirei foi 10. Podia ter tirado mais. Mas mãe, a prova valia 10. Então não fez mais sua obrigação, né? Mas eu tirei... Iniciantes. E o meu benzinho, tirou quanto? Essa foi a maior nota que eu já tirei na minha vida. Eita, filho, que bom. Quanto que foi? Eu tirei 5. Finalmente eu passei, mamãe. Boa, meu bem, meu filho. É inteligente demais, né? Merece nos ouvir. Meu Deus, parece que a gente vai ter que começar a economizar mais. Oi, mãe. Que cara é essa? Oi, filho. Se eu dou pra nas contas desse mês, eu não vou conseguir comprar a roupa do Naruto pro seu irmão tão cedo. Deixa eu te ajudar com isso. Eu não sei por que as contas tão vindo tão altas. Pois é, a gente tá economizando, né? Olha a luz. Será que é o Jorge dormindo com a luz ligada de novo? Como assim de novo? Ah, é... Mãe, mas o Jorge é um menino de ouro, né? Apesar de fazer bagunça de vez em quando. É, sim. Mas eu acho que eu consigo dar um jeito de comprar a roupa do que... 800 reais de telefone! O quê? Olha isso, alguém fez muitas ligações pagas. Pra que número? 400289... 22, é o que do meio de te vai da peste sondas. Tente, vai. Maninho, eu vou tentar jogar um VTDM comigo? Não. Vamos, por favor. Você não enche, irmão. Eu te batei. Eu que vou te bater. Ai, é? E eu ganho de tu só com a mão. Quer ver o meu poder? Como assim? O que você tá fazendo? Meu bebê. Tá ouvindo esses passos? O quê? É a mamãe? É, e você tem 10 segundos até ela chegar aqui e eu contar pra ela que você chutou a minha cara. Mas... Mas eu não... Ou que eu encontrei você fumando alface do diabo e você me bateu pra eu não contar. Tu é doida, irmão. Hum, faltam dois segundos. Tá bom, eu jogo com você. O que aconteceu? O que tu fez, menino? Hum, é... Eu... Nada não, mamãe. Eu só... Tropequei. Ah, se meu filho tá dizendo, então tá tudo bem, viu? Cuidado. Tchau. E você não pode desconectar o meu controle dessa vez. Jojo, você acha que você consegue cuidar do seu primo? Mas é claro, mamãe. E se ele chorar? Se ele chorar? É. Se ele chorar, eu pego ele e falo... Oh, que é pouco, moleque. Não, ele provavelmente vai estar com fome. Ah, então eu dou comida pra ele. Mas e se ele não quiser comida? Ah, agora já sei. Eu pego ele e falo... Ah, se que você gosta de um cachorro, rapaz, tá ficando maluco? Não, ele pode estar cansado. Ah, então bota ele na cama pra dormir. E se ele continuar chorando? E se ela já sabe? Chuta o segundo ano de morte? Não, você vai balançar ele. Ah, diz o que eu tô falando. Pega ele pra lançar e fala... Dorme logo, moleque. Não, o que eu digo é balançar ele. Ah, sim, balançar. É, aí provavelmente ele vai dormir. E se ele não dormir, já sabe, né? Não, balançar, é, balançar. Mamãe. Oi, meu bem, o que foi? Por que as pessoas se beijam? É o que, Jojo? É, por que elas vão coisar numa boca na outra? Ué, Jojo, porque... Porque, pensa assim, o amor é um carro, ok? Aham. Então, a gente tem que abastecer às vezes no posto, certo? Uhum. É exatamente isso. Beijo serve como gasolina. Hum, entendi. Então uma barraca do beijo é tipo um posto de gasolina? O quê? Hum, então se eu beijo a gasolina, em gasolina tem álcool. Quando as pessoas se beijam, elas ficam bêbadas. Jojo, você lembra se eu te derrubei quando você era pequeno? Ah, então a de vitolina é muito mais aquilo, porque aí você tem muita cirrose. Deus, eu preciso jogar a raça de vinho. Não preciso, mamãe. Toma um beijo. Ah, então pra esquentar meu leite, é só o ligatinho. E pegar o fósforo. Hum, cadê o fósforo? Cala, que eu acho que tava puladinho. Hum, não tá aqui também. Já, pode estar. Já sei. Jojo, o que é que tá fazendo? Menino. Ai, que que foi? Eu só vou acertar o meu leite. Não pode deixar o gás ligado assim, não, menino. Se eu tivesse acendido um fósforo, eu tinha explodido tudo. Mas eu... O que tá acontecendo aqui, menino? Mamãe, você não vai acreditar. O leite é deixar o gás ligado enquanto... Eu vou colar o fósforo, eu tava ensinando que não pode. Mas, oxi. Marta, você tá levando bronca do menino desse tamanho. Mas, mãe, foi ele. Tu não presta pra nada mesmo, né? Eu não vejo a hora que tu fazia 18 anos pra sair logo dessa casa. Meu Deus do céu. O que é que já se viu? Tá vendo? Filho, você quer comer um pãozinho com margarina? Hum, pode ser pão com Nutella, por favor? Nutella, filha. Ah, tá bom. Vai, busca lá. Tá bom. Nossa, será que ele vai achar? Ah, não, mamãe. O que foi, meu bem? Você só comeu tudo. O que acabou o queimando esse aqui? Comei tudo aqui. Tem muito, ó. Isso aqui é o que? Hum? Aqui, ó. 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 Ou tanto? Hum? Mamãe, como que... Não, só come, meu bem. Mamãe, com chocolate. Que maneiro, mamãe. O que que a gente tá comendo, gente? Nada. Eu tô vendo que tu mastigando. Não tô comendo nada. Então, abra a boca aí pra eu ver. Tu engoliu chiclete, não foi? Sim. Mamãe falou que não era pra você mastigar chiclete, agora a gente vai morrer. Você foi grudada. O quê? Ué, tu não sabia não? Quando a gente engole chiclete, a gente morre porque grudou tudo ainda na sua barriga. Mentira, até parece. É, não é, Dave? Poxa, é verdade. O chumacho do chiclete morreu foi disso, mano. Que chumacho, bicho que... Ju, já mamãe vai brigar? Ela não vai nem descobrir. O que que eu não posso saber, Juiz? Ok, essa é minha deixa. Boa noite, mãe. Cuidado com o pé, Juiz. Simbucha, menino? É que descobri que tem um bicho feio morando embaixo da minha cama. É o quê, hein? Pensando bem, acho que parece comigo, só que é feio. Isso que dá ficar vendo filme de terror. Agora vai dormir, anda. Acende a luz, mamãe. Vem cá, tu acha que eu sou sócio da Electrocleta? Por favorzinho. Boa noite, Juiz. E boa noite, monstrinho também. Está porra. Está porra. Está porra. Você é um monstro? Caraca, você não sabe falar brasileiro? Brasileiro. Será que você é burro? É burro, Jair. Rumento de montar. Boa noite. Boa noite, eu sou o Juiz. Não, você é burro. Eu sou o Juiz. 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 Burro. Aftoto é teu nome. Juiz. Caraca, parece o meu. Quer ser meu amigo? Não, não, não. Tá porra, você não entendi nadinha. Nada? Nada. Porra. Ok, gente, vamos pro carro. Frentinha. Frentinha. Falei primeiro. Mas eu falei primeiro. Não importa, porque você não tem muito nuggetzinho, então você nem cabe no banco da frente. Não, só não. Ah, é, eu fiquei sabendo que... Mas ele nem falou frentinha. É, eu disse frentinha. Eu falei frentinha. Vejo vocês no banco da frente. Meu Deus do céu, o que eu faço agora, velho? O que foi, gente? A mamãe vai me matar, maninho. O que tu fez dessa vez, cara? Ainda bem que você não tem como irmão, né? Toma sim. Ó, vamos fazer sim. Você vai me dar a blusa, eu vou costurar pra você e a mamãe nunca vai descobrir que você rasgou. Você valeu isso por mim? Claro, eu te amo, maninho. Eu só preciso que você fala, né, mamãe, e fale que você quebrou o carburador do carro. Mas o que você tava, amador? Carburador, Juiz. Não é nada importante, não, pô. Ela nem vai ligar. Tá bom então, maninho. Pega. Mamãe, eu também eu tava sabendo, tá? Ai, eu espero que dê certo. Ih, tá. Mamãe, eu não sei como tanto a isso, mas eu tô grávida. Você não tá grávida. Olha, pode, vai acordar o neném. Você não tá grávida. Ai, ponto, agora acordou. Você tem alguma ideia de como funciona a gravidez? Sim, o Dave me... Ó, tá mexendo, mamãe. Quer sentir? E aí, vai ter medo? Não, Juiz, eu não quero sentir. Pode dormir, né, né? Ela só vai ficar sendo chato. Eu não tô sendo chato, eu só... Tá sim, mamãe, tá me julgando porque eu fiquei grávida muito novo. Você não tá grávida. Então por que a minha barriga tá doendo tanto? Eu não sei, gases. Isso não é gases, mamãe. Tem uma pessoinha aquecendo dentro de... Tá, eu vou cancelar o chá de bebê. Deixa eu... Baby, de hoje, entendeu tudo errado? Parte 2. Alô? Mãe, a senhora pode levar o diálogo de um Marquinho cego amanhã no parque? Ah, filho, tem que ver. Ah, Marquinho cego, você não pode ir. Ué, por que não? Você precisa ver, minha mãe acabou de falar. Não, não foi isso que eu... Nossa, idiota. Eu falo assim da minha mãe, cara. Vem cá, vem cá, cego. Então, meus contão, o Jalot tá com medo. Que eu vou morrer, dois, dois, pode vir, pode vir. Você tá olhando pra palete, cara. Gênes, eu já me decidi. Eu vou me declarar pra Ayu. Eu vou fazer uma tentada. É, Gênes, vamos testar. Você é Ayu e eu sou o Jus, tá? Não, eu, Jás, você é burro. Não, Gênes, é pra testar tão muito que eu vou fazer a tentada. Jás, Ayu. Isso, vamos lá. Jás, pronto. Ayu, oi, tê, três. Jás, Ayu. Nossa, Gênes, a Deus, Ayu não é assim. Ayu, você tem uma colher? Hum, não. Por quê? Porque eu tô te dando sopa, gatinha. Sopa? Cadê sopa? Vocês gostam de sopa? Ai, esse aí é o livro do Proleto dos Lerros. Não tem como se dar certo, Carla. Claro que vai, meu plano é perfeito. E eu tô precisando de um celular novo pra poder estudar. Pra poder estudar. Depois, num dia, eu não avisei. Tá, tá. Alô? Alô, ma... Alô, senhora, eu tô com seu filho. Ele foi sequestrado. Se você não me der um iPhone 12, ele vai sofrer as consequências. Ah, é? Isso mesmo, senhora. Bem que ele tá merecendo mesmo, viu? Olha aqui, senhora, eu não estou beflando. É befando, Jússia. Olha pra trás, olha pra trás. iPhone 12. Por que eu peguei que hoje de noite ele vai ficar aí com iPhone? Porque eu não vou fazer janta. Ela tá tarde de mim, não tá? Hum, eu te avisei. Deixa o like e se inscreva para receber mais animações assim. Tchau, baby. Tchau, baby.